Eu passei, frum, ninguém me viu A puta tá jogando, a você tá no fuzil Playpost subir no morro é sempre um desafio E se quiser beck bolado vai pra puta que pariu Porque eu tô no bailão, no peito cifrão Faz sinal de arminha, glock na minha mão Só bandido bom e o grave do som Vai começar a batalha Você tá tirando que eu fui refrescado mesmo Vou desenvolvendo, cê quer me gastar então é meu truta Vou agora ter que tá te batendo Contra você nem vai ter disputa Sabe por quê? Vou te matando meu filho Vou te matando agora e te mando pra puta que pariu Cê tá de blusa, mas a rima nem acusa Só que hoje eu que te mato a sangue frio Troca truta esses argumentos Sem maldade no momento Nas palavras eu vi que cê tá de touca Cê viu o arrombado que cê foi repescado Mesmo peixe duas vezes morrendo na mesma boca A mesma coisa que cê fala é aquela que faz você perder Eles te dão duas chances e as duas você desperdiça Cê quer o quê? Quero sua alma, então me apelide Germac Vou ter que agora tá até te batendo Você agora também tem que sentir o baque Tio, vou te bater agora Sabe por quê, seu babaca? Eu vou te bater porque cê é feio Isso é fisonomia, sua cara é feia, parece um baraca Logo Renan Gil chamando alguém de feio Sem maldade mano, eu inventei aos papéis É tipo o Esmigo olhar pro outro e falar Que ele quer ser o senhor dos anéis Ficando no poste, só se for Você querendo chamar alguém de feio Sem maldade Olha isso Sem maldade, olha pra cara aqui desse mano É isso mesmo, agora ele se fodeu Dropou o doce no bailão, achou que tava abalando Olha a face dele, ela derreteu E aí, olha com sua cara amassada Qual caminhão que passou por cima Vou te bater Espero que cê tenha a nossa dó Quarta pra não sair nesse clima Mano, sem maldade você vai perder pra mim Você na batalha grande tá louco de mim Descobriram até o buraco negro Daqui a pouco descobrem sobre a bocheia do Renan Gil Eu decidi achigar Aí a ciência foi muito pra frente Mas não chegou Não chegou É isso mesmo, agora eu vou te bater E você vai ter que virar meu freguês Sua barba tá meio falhada Ou quebrada Daqui a pouco eu te apresento A de Letmac 3 E aí, cê tá me tirando? Olha essa porra, parece até uma bucha Vai tomar no cu Cê vai ter que ser queimado Porque seu foz é de bruxa Mano, eu vou falar só uma fita aqui Eu garanto que no final ele vai perder a linha A minha barba é feia Sem receio Mas minha barba é de feio Já a sua é de espinha Cê deve tá tirando Cê tá tirando mesmo Sabe por que que agora assimila Olha pro seu nariz Eu acho que a sua produção É do DJ Batataquila Viu? Eu acho que você vai ter que pegar Cê tá ligado? Eu vou desbaratinar Pensa se ele estivesse lá no Paraguai Com um tanto de pó Com essa narina vai acabar Esse cara tava chegando na mina E falou Novinha meu mano Eu vou fazer meu papel Você tá ligado? Eu tô tipo o samba Eu vou te trazer a lua aqui Eu vou pegá-la no céu Ela falou Nossa, que romântico E no final Nós entendeu Por que ela se queixa Ela queria um pedaço da lua A verdade é nu e cru Ele falou Dá um beijinho na minha bochecha Faz barulho pra batalha Pela ordem de rima Quem gostou mais da rima do AJ? Barulho pra rima do Renanzinho Aí AJ terminou, recomece Pra tá aqui na minha vida E fez essa bebida É que eu conheci a rua A mano era falar Se eu te raveci Eu falava em campo Assistia um desenho Meu mano Tem maldade Você na drev Achei um cara Que é mais feio Do que o monstro Logo Do Kevin Levy O meu Deus Toca no monstro E vira logo Todo de uma vez O Renanzinho Tomou o Ben 10 E falou Agora é minha vez Agora é minha vez Eu sou os monstros Desde o vento A diferença é melhor Cê nasceu um monstro Pra sempre Cê nasceu um monstro Pra sempre Cê tá ligado Que eu sou consciente E com certeza Eu o Ben 10 Você é 10 mil Mas monstro diferente Viu? Você é muito feio Camarada Vou ter que mostrar Agora meu camarada Sabe por quê? Esse papo Não vai ter retró Olha pra cara Não parece um pouco Eu? Tio Cê é feio demais Cadê a baleia Que anda no C? Eu acho que você Tá antissocial Vou te explicar no R.A.P Ah parei Mas você deu vacilo Cê parece o Alfredinho Oh! Cadê meu esquilo? Oh! Cê não vai me lembrar de mim Olha o tamanho da moringa Do cearense Cê tá ligado Tomou no cu Olha a moringa do cearense Ele sempre tá pensando Olha a cara que dá Pico de Guido E é ele? Olha pra cara desse mano Agora passou o improvisação Se ele tão puliu Os caras Vem se já pensar que é balão Você não Vou pensar que é um monstro voando De que terra isso é um tempo romano? É um greco romano Olha o sacão voando só de Calma aí Só deram o redibo Para o renanzinho Não Eu nunca fui da sua maia Olha a sua cara Cê parece os mortos Meu mano Que os caras Vem de lá na praia É de pipa Viu? Olha pra sua cara Como que eu faço improvisando E com certeza sua cara é de pipa Agora entendi porque tá voando Legal moleque Agora me diz porque Cê parece até o filho do xereque Branco Albino Essa daqui é a versão do menino Passou agora a improvisação Se é um burro Sempre vai ser um burro Agora entendi porque é perito E pega dragão Seu Jorge Seu Jorge Levante sua espada E pule o seu castelo Imagina seu Jorge pulando o castelo com o cavalo par Esse bagulho deve ser demais Ae faz barulho pra batalha Barulho pra rima do AJ Barulho pra rima do Renanzinho Ae família Vamos votar com vontade Sem maldade Barulho pra quem gostou mais da rima do AJ Barulho pra quem gostou mais da rima do Renanzinho AJ a próxima fase, certo? Do a Renanzinho Do a Renanzinho